Boca 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 é aquele mamu que o muito black tem Quando toma banho esquece do poro do puro creme Nivea Boca é aquele mamu que faz qualquer black fica brown Boca é aquele mamu que a taca no verão Coensado ao toque é só assim é simples e dá Boca 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 Sem creme nívea nós não vivemos Sem creme nívea nós não vivemos Baúca! Sem creme nívea nós não vivemos Baúca! 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 É pá, sem creme nívea mesmo É difícil, sabe como é que é, ficamos a brilhar tipo Tuga Quero ver toda a gente com a mão no ar, quem tem baúca Quem não tem baúca, pode pôr a mão no ar e a gritar assim comigo Baúca 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 Ya naquela bar, estás bem, nunca esqueço o creme Nivea, brother Um Tilo aí, pacotas bem, não sei prosseguir E por toda a cidade do Luanda Que a baúca vos abençoe Peace